Começando com duas amigas, depois dois amigos e agora pela primeira vez no programa, pai e filha, nós temos o prazer de mostrar para vocês, Evaldo Carvalho e Jaqueline. Tudo bom, Evaldo? Tudo bem, com as graças de Deus. Prazer em conhecer o senhor. Nossa, prazer é da gente, prazer imenso. E você, Jaqueline, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Como é cantar com a fia? Rapaz, olha, é um sentimento que é difícil da gente expressar em palavras, né? É uma coisa, eu digo que é algo divino, né? Muito bom. E bom mesmo, porque além de cantar com a fia, você ainda fica vigiando a fia de perto, né? E agora, só pra você, Jaqueline, como é cantar com o pai que se olhar parece irmão? Ah, uma satisfação muito grande, né? Poder estar aí preservando a cultura caipira, principalmente ao lado do meu pai aí. Vamos começar vocês cantando uma de Valdemar Reis e G. Rosa, Recordação de Boiadeiro. É isso aí, vamos lá. Boiada, boi boiadeiro, boi boiadeiro, boi boiada. Só resta recordação De uma era passada Igual uma tira de luto O asfalto cobriu a estrada O berrante ficou mudo É uma relíquia guardada Boiadeiro, boi boiada Boiada, boi boiadeiro Ficaram no esquecimento Verde os peões estradeiros E até as tropas de burros Também desapareceram Já não se ouve o latido Deu cachorro campeiro Boiada, boi boiadeiro Boiada, boi boiadeiro Boiadeiro, boi boiada Recorda o tempo de pouso O pó vermelho da estrada Lembro do gado reunido A lua cheia e prateada E os curiangos cantando A noite lá na baixada Boiadeiro, boi boiada Boiada, boi boiadeiro Andaram juntos na estrada O capataz e o ponteiro Também a velha cangalha A broaca e o cargueiro Retratam bem o passado Deu um povo forte ao também E eu quero, como Natale Já estamos comemorando desde agora Agradecer que eu já ganhei Os primeiros presentes Que vocês trouxeram para mim Como é o nome do povo Que fez com que chegasse até mim? Então, rapaz, sabe como que Como diz o senhor, né? A grana anda mais curta que coisa de purga, né? E esse ano, então, é Então, a gente correu atrás De uma ajudinha para a gente estar até aqui E eu trouxe uma lembrancinha De uns deles, né? Uma fábrica de tricô Que a gente, o Monte Senhor A gente vive praticamente Só no tricô, né? Malha, tricô Trouxe um presente lá da Bianca Malhas E trouxe também Que é da nossa cidade, né? Um presentinho Uma lembrança, né? Da porcelana De Monte Sião Porcelana é a única Em azul e branco No Brasil, né? Então É o que movimenta A cidade É, a cidade E eu já vi Que vocês é bom mesmo Para cantar Você não pode puxar Muita prosa não Que eu sei É o mineiro legítimo Você fica meio Escondidinho Então essa vai Para o Geraldo Para o Antero E para o Almezino Composição do Luiz Bonan E Serafim Colombo Poeira Um carro de boi lá vai Gemendo lá no estradão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas no chão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Olha seu moço A boiada Em busca do ribeirão Vai mugindo e vai ruminando Cabeças em confusão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Olha só o boiadeiro Montado em seu alazão Conduzindo toda a boiada Com seu berrante na mão Seu rosto é só poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Barulhos e trovoadas Poriscos em profusão A chuva caindo em cascadas Na terra fofa do chão Veranda em lama Poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Poeira Poeira Entre meus olhos Não fico zangado não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Poeira do meu sertão Poeira Poeira do meu sertão Poeira É, Valdo Carvalho e Jaqueline Embora a gente já tenha começado agradecendo alguns Dá uma matutada aí se fai o nome de alguém Que depois vai danar com você Aquele homem valente lá que você falou Ah, é, se lembrar dele, ele chega lá, eu apanho, né? Então, ele me pediu para que pedisse para você mandar um alô É o Romildão, nosso grande amigo lá de Monticião Querido por todos os monticionenses, né? Então, é Romildão, com essa valentia que você tem Um abração para você, Feliz Natal e Ano Novo E continue espiando nós, tá bom? Então Quer interagir mais alguma coisa, Jaqueline? Então, mandar um abraço também para toda a minha família Que está assistindo, minha mãe Também não posso deixar de esquecer Para o nosso grande amigo Arnaldo Freitas Também do Marcos do Leiro, que são grandes amigos nossos É isso aí E a minha mãezinha querida, né? Lá da cidade de Machado Que eu não posso deixar de fora Meus irmãos, sobrinhada Meus tios, que são todos fãs do seu programa Zé Horácio, Titão Então, para todos eles E para o Brasil inteiro que está apreciando nós A gente vai arrematar o programa de hoje Vocês cantando de Zé Fortuna e Carlos César Geração de Boiadeiro Já vem do tempo do vovô O gosto pelo vaquejar Desejo de ouvir distante Choros de perrante no estradão passar Enquanto descansava o gado Fazia o fogo pra esquentar Em volta todos os peões A sussurrar Canções em noites de luar Meu pai aprendeu seguindo Meu avô pelos sertões E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações Sinais eu encontrei no chão Do tempo que bem longe vai E vendo os anos percorridos Até meus ouvidos Gritos de meu pai Num malho seco e torto eu vi A forma que um berrão de terra Parece que o tempo parou Onde meu pai ficou Ele ficou também Meu pai aprendeu seguindo Meu avô pelos sertões E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos E hoje sigo os mesmos passos E hoje sigo os mesmos passos Olha, 후보 Bigurn Eu seguindo meu avô pelos sertões E hoje sigo os mesmos passos porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos porque sou pedaço de três gerações Evaldo e Jaqueline, foi um prazer conhecer vocês e desejar saúde Um Natal em família e que o ano de 2019 seja bem mais manso Do que esse que a gente tem enfrentado para trás E vamos ficando lá de prontidão, qualquer momento eu volto a ocupar vocês, tá bom? Isso aí, se Deus quiser será melhor E pra gente é um prazer estar aqui, é um sonho realizado Totalmente guiado por Deus, nosso maior empresário é Ele Então tá aí, acontecendo Satisfação estar aqui, né? Era um sonho meu estar presente no seu programa Quero agradecer o convite e se Deus quiser estaremos aqui novamente Combinado E pro ser de casa, eu quero aproveitar e agradecer todo o pessoal da TV Brasil Porque ninguém faz nada sozinho As demais emissoras...